Olá, meu nome é Adonis e sou especialista de produtos na Siemens Brasil. Hoje vamos falar sobre documentações de produtos Siemens, utilizadas em projetos, especificações técnicas, dúvidas, entre outros. Para ter acesso às documentações dos produtos da Siemens, você deverá acessar o nosso site de suporte industrial mundial, disponível em várias línguas. Fique ligado e conheça essa ferramenta! Clicando em suporte de produto, você encontrará diversos temas como FAQs, manuais, dados técnicos, downloads, entre outros. Para ter acesso ao CAX, você deverá ir até a coluna da direita da página em CAX Downloads. Em seguida, é necessário realizar um cadastro, totalmente gratuito. Após realizá-lo, você obterá acesso à tela seguinte, clicando em Novo, Adicionar Carregar Números dos Produtos. Vai aparecer uma tela para carregamento dos códigos dos produtos, que pode ser feito por uma lista de um arquivo Excel ou escrever no campo próprio. Após a inserção dos códigos, irá aparecer um campo para selecioná-los. Basta clicar em Continuar. Na próxima tela, será possível visualizar os tipos de arquivos que a ferramenta CAX disponibiliza. Neste exemplo, vamos selecionar a característica do produto, o plano 2D, que é o desenho técnico e manual. Após a seleção, é necessário clicar em Continuar. Em seguida, é preciso selecionar Língua e Características. Esta tela pode sofrer alterações de acordo com as seleções da tela anterior. E vale lembrar que nem todas as documentações estão em português, o mais usual é em inglês. Agora, você deverá nomear o conjunto de informações selecionadas e conferi-las. Clique em Criar Download CAX. Irá aparecer um pop-up informando que o seu download foi criado com êxito. Aperte em Para CAX Downloads Manager. Por fim, você obterá um breve resumo e status do download. Neste período, ele buscará os arquivos na base de dados Siemens. Após todo esse processo, será enviado para o seu e-mail de cadastro o link para download das informações ou então o acesso poderá ser feito diretamente na página do CAX. Por hoje é isso. Fique ligado nos próximos vídeos e até logo!